Os fraude em nós destacada a lista Só tem as mais lindas no zap do pai Que hoje vai rolar uma festinha Várias putaria com essas mera e campais Essas bandida tão tudo louca Foi tirando minha roupa gostosa demais Cada bebezinha quer sonho Hoje eu boto na curra no QG do pai Gosto de acelerar meu taigão Vou sentir no bailão E se trombar vender Vou ter que dar quebrar Que a noite eu ligo meu xenon Com os ferro de proteção E pra comemorar Vou ter que dar grausão E pra comemorar Vou ter que dar grausão E pra comemorar Pros anjos eu passo proteção Que guia o nosso pião Mas é Deus que comanda toda situação Eu não passo proteção Que guia o nosso pião Mas é Deus que comanda toda situação Esse é o DJ GH Esse cara é louco Os fraude em nós destacada a lista Só tem as mais lindas no zap do pai Que hoje vai rolar uma festinha Várias putaria com essas mera e campais Essas bandida tão tudo louca Foi tirando minha roupa gostosa demais Cada bebezinha quer sonho Hoje eu boto na curra no QG do pai Gosto de acelerar meu taigão Vou sentir no bailão E se trombar vender Vou ter que dar quebrar E se trombar vender Vou ter que dar quebrar Que a noite eu ligo meu xenon Com os ferro de proteção E pra comemorar Vou ter que dar grausão Pros anjos eu passo proteção Que guia o nosso pião Mas é Deus que comanda toda situação Esse é o DJ GH Esse cara é louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí